Paciente, 48 anos, obeso, grau 2, apresenta medida de pressão arterial do consultório de 148 por 98. Realizou medida residencial de pressão arterial, medida fora do consultório, que evidenciou a PA média de 135 por 80. É correto afirmar. Então, paciente no consultório 148 por 98, no consultório 148 por 98, e a PA fora do consultório com média da pressão arterial na MRPA de 135 por 85. Ele quer saber qual é a classificação desse paciente. Então vamos lá. Lembrando que em 2020, a diretriz de hipertensão arterial 2020 traz uma pequena modificação na classificação de hipertensão arterial, a depender dos níveis pressóricos. Inicialmente, a gente tinha pressão arterial ótima, hipertensão arterial, o pré-hipertenso, o hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2, hipertenso estágio 3. Agora a gente traz uma nova classificação de 2020, que a gente tem a pressão arterial ótima, aqueles que apresentam nível de pressão arterial menor do que 120 por 80. Agora a gente tem um paciente com classificação de pressão arterial normal, aqueles que apresentam pressão entre 120 e 129, e pressão arterial de 80 a 84 milímetros de mercúrio, e o pré-hipertenso. Pré-hipertenso já começa a aumentar o risco cardiovascular, e é a novidade aqui dos níveis de pressão arterial entre 130 e 139, 85 e 89. O nosso paciente apresentou aqui uma hipertensão estágio 1. Então a gente está aqui num paciente com pressão arterial de consultório, com pressão, com hipertensão estágio 1. Aqueles pacientes que estão na classificação de hipertensão estágio 1, ou pré-hipertensos, eles merecem receber um exame de medida de pressão arterial fora do consultório. Por quê? Aqueles que estão naquela margem pré-hipertensos apresentam uma incidência aumentada de hipertensão do paciente com hipertensão mascarada. Aquele paciente que está pré-hipertenso, uma determinada proporção desses pacientes são hipertensos, mas no consultório apresentam pressão normal. São chamados hipertensos mascarados. E aqueles pacientes que estão com hipertensão estágio 1, também apresentam um determinado falso positivo. É aquele paciente que tem hipertensão do avental branco. Então esses pacientes que estão imaginando entre pressão pré-hipertensão e hipertensão estágio 1, justamente essas duas classificações merecem medida de pressão fora do consultório. Porque no paciente pré-hipertenso, a gente tem pacientes com hipertensão mascaradas, e no paciente com hipertensão estágio 1, a gente tem pacientes com hipertensão do avental branco. Então nesse caso, esse paciente foi submetido a uma medida fora do consultório pela MRPA. E o que traz de novidade, hoje a MRPA mudou de classificação. Antes a medida de pressão arterial alterada na MRPA era 135 por 85. Na diretriz de 2020, essas medidas baixaram e hoje na MRPA o nível de normalidade é nível de pressão arterial menor do que 130 por 80. Para justamente identificar aqueles pacientes com hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada e o hipertenso sustentado. Como é que a gente vai ver nosso paciente? Então nosso paciente tem hipertensão estágio 1, por isso ele realizou a medida fora do consultório. E como a medida fora do consultório MRPA, o valor de normalidade é 130 por 80 e ele apresentou 135 por 85, ele tem tanto a pressão de consultório positiva como a medida fora do consultório também positiva. Assim a gente está diante de um paciente que tem hipertensão sustentada. É justamente quando ele tem tanto a pressão de consultório quanto a pressão fora do consultório alteradas. Alternativa é alternativa letra A.